Alô, Guzmã, por onde você anda? Não veio me ver ontem, fez duas semanas que a gente não fode Por que para não cheguei ontem no Street Club? Alô, tá me ouvindo? Amor, eu larguei tudo por você Lágrimas caindo, isso você não vai ver Faturei minhas cicatrizes, o dinheiro faz sofrer O que eu fiz por você, eles nunca vão fazer Alguns manos dizem que eu mudei, eu nunca mudei Esses negócios tão entrando, eu não sei Tipo todo mundo sabe que você é dupli Se furar o moletom, rasga teu RG Essa puta tá de saia, baixe só pra ver Negos testando o Guzmã, eles querem morrer Elas ligam pra mim querendo fuder Ela disse que me ama e vai largar você Eu tô sempre em um carro importado Só me preocupo com essas notas, o bicho está empalado Ela te ama, mas ela vai te largar de lado Eu só alugo o carro se for pra notar um otário Veja essas vagas baby, elas não chegam aos seus pés Eu não entendo esses ciúmes, eu não sei qual é Se eu te prometo, fidelidade é isso que tu quer Que eu seja o seu homem e você minha mulher É sempre o novo carro do Guzmã? Ah, deve ser roubado, né? Ah, ele tem um cheiro de magonha, eu não gosto dele Não, a música dele não é boa, não, não Amor, eu larguei tudo por você Lágrimas caindo, isso você não vai ver Turei minhas cicatrizes, o dinheiro faz sofrer O que eu fiz por você, eles nunca vão fazer Até também! Nele, não não tem nada Conse bananas! Eu não acredito que você vai ter washedido Você está teهاufu Você está te lamentando 1h0 Eu não estou com a fã! Eu estou com a fã! Você está me falando? Eu quero ser casado! Eu já estou com você! Você não gostou de me, mas eu gostou!